Ontem, nossas equipes foram em busca de informações sobre os homicídios ocorridos no final de semana. O Michel Moreira traz detalhes do assassinato ocorrido lá em Guaratuba no último sábado. Veja aí. Uma desavença entre vizinhos que terminou em morte. Uma discussão entre Nilson Alves Miranda e seus vizinhos teria motivado o crime. O homicídio foi registrado no último sábado, no quintal de uma casa na Avenida do Patriarca, no bairro de Pissarras. Nossa equipe de reportagem conseguiu acesso ao local, a residência onde o crime aconteceu no começo da tarde do último sábado. De acordo com algumas informações que a gente apurou aqui no local, Nilson, de 29 anos de idade, ao ver que a outra pessoa estava com uma arma de fogo, ele tentou se esconder aqui neste local, atrás dessa caixa d'água. Mas ao levantar, ele foi surpreendido por dois disparos de arma de fogo, que atingiram sua cabeça e também as suas costas. Aqui no local deste crime, no local deste homicídio, a única coisa que a gente consegue ver aqui o rastro dessa violência é apenas esse pequeno pingo de sangue que ficou nesse pedaço de tijolo aqui no local. A vítima, de 29 anos de idade, foi levada para o pronto-socorro aqui na cidade de Guaratuba, mas não resistiu aos graves ferimentos. De acordo com um boletim de ocorrência confeccionado pela Polícia Militar de Guaratuba, os vizinhos de Nilson estavam construindo um portão, quando a vítima chegou ao local com uma bebida alcoólica em suas mãos. Neste momento, Nilson teria tentado tirar o martelo que estava nas mãos do dono da casa. Momento este que seu amigo chegou ao local e, após luta corporal, pegou uma arma e atirou em Nilson. A equipe de investigação empreendeu diligências, foi até o local, foi até o pronto-socorro e o local onde os fatos teriam ocorrido e chegou a levantar a informação de que duas pessoas teriam entrado em luta corporal e a vítima, o suposto autor, teria sacado uma arma de fogo e efetuado disparos na vítima, que posteriormente veio a óbito. A princípio, a Polícia Civil trabalha com a linha de investigação de que, de fato, tenha ocorrido uma briga entre vizinhos, o que seria a motivação do crime. Parece que trata-se, sim, de uma legítima defesa, mas nós já estamos apurando, já foram colhidas algumas declarações no mesmo dia e agora estamos na busca do autor para que seja ocorrido o interrogatório e concluído esse caso. A Polícia Civil conseguiu localizar o carro utilizado pelo atirador na tarde em que o crime aconteceu. Seria um Corsa Corbege, porém o atirador segue foragido da polícia. Nilson tinha passagens pela polícia, mas, de acordo com vizinhos, era um homem tranquilo e pacífico. A vítima trata-se de uma pessoa reincidente, conhecida inclusive pela Polícia Civil de Guaratuba e pela Polícia Militar como uma pessoa que já cometeu alguns delitos e nós vamos ainda esclarecer essa motivação para concluir a investigação. Após os disparos, parentes de Nilson o levaram ao pronto-socorro de Guaratuba, que fica a poucos metros do local onde o crime aconteceu. Porém, minutos após sua entrada na unidade de saúde, os médicos confirmaram o óbito. Bom, aí algumas informações a mais, porque ontem a gente trouxe aqui no programa essas informações. Hoje, claro que a nossa equipe ou as nossas equipes permaneceram aí nos locais onde tudo isso aconteceu e hoje vem com mais detalhes. Veja, a gente pode falar, nada justifica terminar em morte, nada justifica que você mate alguém. Mas a gente tem que analisar e eu tenho certeza que a polícia, pelo que o delegado falou, vai analisar no momento que ele fala legítima defesa. O próprio delegado já está falando. Com respeito à família enlutada. A gente não está aqui para julgar ninguém. Mas veja bem, tem ditados, às vezes, que se encaixam. Não mexe com quem está quieto. Mexe, deixa lá. Não mexa com quem está quietinho. Quem procura, acha. É outro ditado que a gente fala muito, né? São três idosos que estão na casa fazendo lá um portãozinho de madeira. O que é que o rapaz tinha que ir lá incomodar os caras? Para provocar os velhinhos. A gente pode perguntar isso. O que foi que aconteceu? Que ele foi lá e não bastasse, continuou a confusão, continuou as provocações. Um dos idosos ali, de 65, 66 anos de idade, acabou tendo que partir para o braço com ele, para se defender. Quer dizer, um rapaz jovem com um homem idoso, e ele estava armado, é aquilo que eu digo. Não mexe com quem está quieto. Porque, às vezes, você acha que pode, mas acaba desse jeito. A gente tem que procurar conversar, a gente tem que procurar se acertar mais. As pessoas, agora há pouco, eu vi o Diogo postando no nosso grupo de jornalismo. Jornalismo, briga entre irmãos em matinhos, um está ferido grave, o outro está preso. Quer dizer, gente, vizinhos ali, para que isso? Para que ir para esse caminho? O que foi que aconteceu? O que os idosos estavam fazendo? Que provocaram a ira do outro rapaz, que é tido até então como um moço calmo, tranquilo, mas estava bebendo, estava fora de controle, acabou procurando uma confusão e encontrou a morte. Lamentável o final dessa história. Mas aí você também pergunta, você acha que o idoso, estando armado, nem sei se tem porta, e acredito que não, estando armado, ele vai apanhar, ele vai sair no braço com o menino? Óbvio que não. Então, uma série de erros ali, que poderiam ter sido evitados, com certeza, né?